Oi gente, tudo bem? Hoje foi meu primeiro dia que eu fiz o peeling do Mar Morto, o peeling de Israel. Tem um cheiro horrível de peixe, mas o bicho dói. Quem me falar que esse peeling não dói, cara, o meu rosto tá queimando, eu tenho que voltar daqui 10 dias. E eu fiz a minha boca também, não sabia que o peeling doía tanto, eu fui inventar de fazer a boca. A mulher fez minha boca primeiro, depois ela passou o peeling e, nossa, eu nunca senti tanta dor na minha vida. E eu vou fazendo um vídeo pra ir mostrando pra vocês o resultado que vai ficar. A minha cara tá muito chada aqui, ó, tá muito chada. E eu posso lavar meu rosto amanhã. Vou lavar meu rosto amanhã e passar um protetor solar, que não é um protetor solar, é tipo uma maquiagem que ela tem protetor solar em pó. E não pode passar outros tipos, não pode hidratar, não pode falar nada. Como eu fiz minha boca micro... Ah, eu não sei falar direito, desculpa. Micro... Micro pigmentação. E na minha boca, ele tá difícil até pra falar. E eu sofri duas vezes hoje a boca e fazer esse peeling. Mas vamos ver, dizem que o resultado é muito bom. E ela caspou muito aqui, ó, passou muito e dói. Parece que tá passando caco de vidro assim na sua cara. Mas depois eu volto com o resultado daqui 10 dias. Amanhã eu vou fazer outro vídeo, até completar 10 dias, porque em 10 dias tem que fazer mais uma limpeza com vitamina C, pra tirar as sujeiras, mais sujeiras. Mas eu vou mostrando pra vocês. Um beijo, óleo, gente. Um beijinho pra todos. Um beijinho pra todos.